Tem alguém te desejando mal? Alguém próximo, né gente? Tem alguém próximo te desejando mal? Opção 1 é o cristal da cor rosa. Opção 2 é o cristal da cor verde. Pra você que escolheu o cristal da cor rosa, se tem alguém próximo te desejando mal? A carta do caixão e a carta da carta. Sim, gente. Tem alguém próximo aí te desejando mal. Uma pessoa que tem inveja de você, uma pessoa que não gosta do seu sucesso. Então pare de contar as suas coisas. Opção 2 é o cristal verde. Se tem alguém próximo te desejando mal? Aqui também a resposta é um sim e aqui fala até que você sabe quem é. É a pessoa que você está pensando nesse exato momento. Participe da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, tá bom? Gratidão! Tchau! 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 Obrigado.